Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Ninguém é mais livre do que a alma inteiramente abandonada à vontade de Deus. Nada a perturba e a embaraça. Luta, sofre, trabalha sempre feliz numa paz inalterável. As almas imperfeitas sofrem muito. Uma palavrinha as perturba. Qualquer moléstia ou contrariedade as atira num mar de aflições e queixas desesperadas. A alma abandonada, confiante, só tem um ideal. Fazer a vontade de Deus. Passará da saúde para a doença, da secura para as consolações, da calma para a tentação, dos reveses da sorte para a prosperidade. Sempre conformada, humilde, feliz por cumprir a vontade daquele que tudo dispõe neste mundo para o nosso bem. É a santa liberdade dos filhos de Deus, dos discípulos fiéis da cruz. Se há alguma coisa, diz Boussouê, capaz de tornar livre um coração, é o perfeito abandono a Deus, à sua santíssima vontade. A mortificação, o espírito de sacrifício, a humildade provada das humilhações, ajudam-nos muito na conquista dessa liberdade do coração. Vamos romper as cadeias que nos prendem a este eu, orgulhoso e tirano, que nos escraviza. E cantaremos então como salmista, quebrai, Senhor, as minhas cadeias. Eu vos sacrificarei uma hóstia de louvor. Trecho do livro O Previário da Confiança, de Monsenhor Ascânio Brandão. Meditemos nestas palavras e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto